Perdoa Perdoa Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro Estou É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Minhas novos Minhas noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Devolva meu ar Devolva, devolva minha teroria Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração